Música The Amazing Book Sim, Book Hoje é dia de um daqueles filmes ruins Muito ruins, mas muito, muito, muito ruins Bora pra sinopse do IMDB No IMDB, a oficial, aquela que tem, aquela sinopse curtinha que tem, não tem Eu tive que pegar a sinopse grande O filme é tão vagabundo, tem nota 1.6 do IMDB e não tem sinopse Mas vamos para a sinopse que tá lá Harry Hank Howard trabalha como cientista em um laboratório militar Tentando criar uma fórmula sobre-humana, mas com pouco sucesso Ele também está apaixonado pela filha do seu chefe, o general Em um esforço para ganhar sua aprovação para se casar com sua filha Harry testa a fórmula em si mesmo Inadvertidamente se transformando em um monstro roxo E deixando-o à mercê daqueles que desejam explorar o seu poder recente descoberto Galera, tô querendo chegar a mil inscritos, já passei de 820 E o cara merece ter um canal sendo um dos maiores do mundo, o cara é muito bom Mas então, eu tava conversando com o Otávio sobre um quadro que ele tem Que são os peores filmes do mundo Que ele pega uns filmes horrorosos Filmes muito, muito ruins E ele disse que ele queria falar sobre The Amazing Book Eu nunca tinha ouvido falar desse filme E eu fiquei de tentar ajudar ele a achar o filme Acabou que eu não consegui achar o filme E acabou que veio a pandemia e eu esqueci da existência desse filme Aí, recentemente, eu acompanho o canal do Otávio E eu vi que ele fez um vídeo do filme The Amazing Book Aí eu vi o vídeo dele e pensei Cara, eu preciso achar esse filme E eu preciso fazer os meus comentários sobre esse filme Mesmo sabendo que o filme ia ser muito, muito ruim Existem filmes ruins Existem filmes muito ruins Existem filmes que são tão ruins que dão a volta e ficam bons Existem filmes que tão, tão ruins que dão a volta e meia e ficam piores ainda E existem alguns outros filmes que são ruins Além de qualquer padrão de ruindade concebível pelo ser humano Filmes como Manos of the Hands of Fate, Birdemic, Cinderella Baiana, The Room E esse, The Amazing Book, é um desses filmes Se você acha que filme ruim ia achar que nada Você não sabe de nada The Amazing Book foi dirigido e editado por Louis Schoenbrun E eu preciso mencionar que ele, além de diretor, também é o editor Porque a edição tem umas coisas que... Eu já chego lá E é um filme tão tosco que eu nem sei por onde começar Ele foi todo filmado em tela verde Com o fundo digital atrás E os gráficos do fundo digital parecem um videogame mal renderizado dos anos 90 Os efeitos do monstro, do Bulky, são péssimos Ele tem um efeito de frente, um de lado e um correndo Correndo de frente e correndo de costas E acho que é só isso que foi repetido ao longo do filme Eu acho que qualquer tutorial básico de efeitos especiais você conseguiria fazer algo melhor do que isso Ok? Eu entendo que o filme tem 10 anos Ele foi lançado em 2012 Mas não justifica algo tão desleixado As atuações, claro, são péssimas Os atores principais são ruins dentro de um ruim comum Dentro de um ruim que você veria numa produção barata Porque eles não tem dinheiro pra contratar bons atores Vão pegar o cara que é amigo e vai colocar lá Tipo o general, que é o pai da mocinha E ele é um cara que não sabe atuar Mas ok, é um cara que só é ruim Agora, o núcleo do vilão É um núcleo que você pega a praça nossa A praça nossa passa a ser digno de Oscar Você pensa assim, você compara a praça nossa com Anthony Hopkins É a distância que tem pro núcleo do vilão O vilão, ele é tão caricato Eu sei que vilão desse tipo de filme é algo caricato Mas esse vilão, ele é tão caricato Que ele seria recusado numa peça de teatro infantil Em Shopping Vagabundo De tão tosco que o cara é A mulher dele, namorada dele, também é completamente aleatório As cenas dela são todas aleatórias E ele tem uns capangas que ficam por perto Que não tem figurino, não tem diálogo Não tem atuação Não tem sentido Esse núcleo do vilão é Nem sei o que falar Claro que não tem ninguém conhecido no elenco Mas eu já comentei aqui no meu canal Sobre a minha memória bizarra De guardar certos nomes De outros filmes Eu não guardo coisas importantes Eu esqueço coisas importantes Mas eu guardo alguns nomes ligados ao cinema Porque, sei lá E eu lembrei Quando eu vi os créditos Que a prostituta Que morre logo no início do filme Ela tem uma cena E ela Bom, são poucos atores que tem no filme Então o nome dela é um dos primeiros Porque tem, sei lá, dez atores no filme Mas eu reconheci o nome Ela teve um papel pequeno em California Como é que eu me lembrei disso? Não tenho a mínima ideia Ainda dentro da parte da atuação Você tem um negócio chamado captação de áudio E a captação de áudio aqui É muito mal feita E você tem muito eco Você precisa saber captar o seu áudio Para entrar direito no filme E o áudio é todo errado Mas pior do que um áudio errado É quando você tem uma cena Com dois atores diferentes Um diálogo E você sente que Não foram gravados juntos O eco de um é diferente do eco do outro Cara Como? Por quê? Outra coisa muito tosca São as pessoas correndo paradas Eles provavelmente tinham Um fundo verde pequeno Vou chutar que será Dois por dois Dois por três Não sei E com a câmera parada E tipo Você não pode sair daí Porque se você sair daí A gente vai perder o efeito Do fundo verde Então Você vê as pessoas correndo Sem se mexer E as pessoas andando Sem se mexer Pega uma esteira Bota uma esteira E bota o cara correndo na esteira E isso porque eu não vou falar Dos bichos desenhados Por que que alguém coloca Bicho em desenho animado No meio Por quê? Roteiro É claro que é um roteiro ruim Eu não vou Querer um roteiro Inteligente Numa produção chamada The Amazing Book Não vou Ok Eu entendo que seja um roteiro ruim Eu entendo que sejam Coisas básicas Erros básicos Ok Só que tem algumas coisas Que são Que Transcendem Os erros básicos Como por exemplo Um dos plotes principais O cara Que é o cientista Que vira o monstro Ele Ele quer Casar com A mocinha E ele quer pedir A mão da mocinha Pro pai dela Mas aí você descobre Que eles eram namorados E ela fica falando com ele Sobre ter um filho Meu amigo Se ela quer ter um filho contigo É porque ela quer casar contigo Por que que você cria problema Com relação a casar? Sério que ninguém Leu o roteiro Antes de filmar essa bodega? Ainda não roteiro É um filme curto Tem uma hora e quinze minutos E mesmo assim Tem uma sequência Longa Arrastada Chata De efeitos especiais Que vão e vêm Você tem Satélites Acoplando Desacoplando Acoplando de novo Desacoplando de novo Pra quê? Pra quê? Pra quê? Mais uma do roteiro Barra edição Você tá filmando Você tá filmando com tela verde Ok Faz parte Muitos filmes usam tela verde O ator Ele tá Agindo Alguém precisa avisar pra ele Olha só cara Você precisa Naquele ponto ali Você tá apontando uma arma Pra aquele ponto ali Porque a criatura Vai tá Vindo de lá Então você vai apontar pra lá Porque a criatura tá lá Só que se você vê Na tela A atriz Apontando a arma Pro lado E você vê Que o monstro Tá vindo lá do fundo Por que que Ninguém avisou Pra atriz Pra apontar pro outro lado Ou por que que Ninguém avisou pro editor Que era pra ele Colocar o monstro Vindo nessa direção É Aí acaba que você tem Uma personagem Que tá atirando pro lado E tá vindo o monstro Ela tá atirando pra onde? Ninguém sabe pra onde Ela tá atirando E ela tá atirando Tá vindo o cara E aí depois Tem essa beleza Dele chutando o carro E o carro caindo em cima dela E já que eu falei da edição E por isso que eu quis citar Que o Lewis Schoenbrun Ele é o diretor E também o editor Eu vou ler aqui um trecho Que tá no IMDB O diretor encontrou Muitos dos planos de fundo Em sites de imagens gratuitas Que estão listados Nos créditos do filme Ele fez o filme Em torno do que tinha E levou a cenas em adegas E campos habitados por duendes Parece que na parte final O diretor e editor Deve ter pensado Putz Eu peguei um monte De imagens aqui De outros fundos E eu não usei Ah, quer saber? Vou fazer uma sequência Do monstro roxo Pelado correndo E vou colocar Ele nesses fundos todos Se eu conseguir os fundos Por que não usar? Mas Alguém devia ter dito pra ele Mas Senhor Lewis Isso não tem sentido Nenhum na história Você colocar ele correndo Ao lado de um balanço Onde tem bichinhos Ele correndo Ao lado de um campo de futebol Com uma menina Fazendo embaixadinha Ele correndo Quase atravessando um trem Não tem sentido Por que isso? Mas ninguém falou isso Então ele pensou Ah, eu vou pegar essas imagens todas E vou colocar tudo aqui Dane-se Não que o resto do filme Faça sentido Mas esse final É surreal Tchau Tchau Por fim Eu queria entender O uso de trilha sonora Com músicas clássicas Eu fiquei me questionando Se essas músicas são gratuitas Porque Se tem um aviso No IMDB Falando que ele usou As imagens De fundo Toscas Erradas Ruins Porque são gratuitas Então Eu desconfio Que ele não tinha dinheiro Para comprar imagens boas Se ele tinha Ele tinha dinheiro Para pagar Por essas músicas Ou será que essas músicas São gratuitas Por serem músicas Eruditas de muito tempo atrás Ou será que é tudo pirata Não sei Mas ficou esquisito Dava para falar mais Mas eu vou parar por aqui Se você tiver curiosidade De ver esse filme Ele não é muito fácil de achar não Mas eu Dei um Google E consegui achar Ele online Para ver Não é um filme bom Claro que não Se você tiver curiosidade Veja Só para garantir Que não é bom Só para Tentar entender O quanto tosco Pode ser Um filme E boa sorte Porque É ruim Mais uma vez Obrigado por ter chegado Até o final Se você gosta Do meu conteúdo Eu te peço Três favores Se inscreve Se você não é inscrito Compartilhe com seus amigos Dá um like aqui Para o algoritmo do Youtube E recomendar para outras pessoas Você gosta de filmes ruins Eu vou dizer que Eu curto acompanhar Quando o filme é muito ruim Eu tenho uma playlist aqui Inclusive de filmes ruins Dá uma olhada Se você quiser Vou deixar o link E é claro Eu preciso recomendar O canal do Otávio Gá Veja o quadro dele Dos piores filmes do mundo Que é um quadro bem legal É isso aí Valeu Tchau